Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. Viver Mais está no ar e hoje a gente veio até a casa de um advogado, poeta, escritor, apresentador de TV, radialista que marcou e marca a história da televisão e do rádio Cearese. Dá-se uma olhada quem é o nosso convidado de hoje. Eu sou um caboclo peitudo. Desde a rede rasgada. Eu nunca temia nada. Eu todo o tempo topo tudo. Nasci, cresci, estudo, sofriu de camponês. Me criei pegando reis, não bom cavalo de céu. Eu sou o Carneiro Portela, o amigão de vocês. Isso mesmo, Carneiro Portela. Olá, Ian. Tudo bom? Que alegria. Que prazer rever você, Ian. Tudo bem? Nós somos das antigas, não é? Nós não. Você é das antigas. Nós somos contemporâneos. Isso. Vamos jogar a conversa fora? Podemos sentar? Vamos lá. E então, Carneiro Portela, poeta, como é que está a vida? Graças a Deus, bem. A paz de Cristo, né? Muita paz espiritual. E o pensamento é levado para o Senhor. Aqui estou. Aqui está, vivo, forte. A gente, quando fala em Carneiro Portela, tem que remeter, evidentemente, ao rádio, à televisão. Você começou muito novo no rádio, né? Muito novo. Há 50 anos você já fazia rádio, é isso? Eu? Sim. Hora muito menos. Há menos de 100? Eu entrei lá bem novinho, rapaz. Era novo, bonito. Foi da Rádio Assunção, né? É. Era novo, bonito, cheiroso, dengozão. As meninas não podiam me ver, ficavam todos se tremendo. Você tem cara de mimado. É. E eu já estou meio velho, estou meio cansado, mas graças a Deus inteiro. Pois é, você disse aí que está meio velho, meio cansado. Eu falo aqui, geralmente, sabe, Portela, no Viver Mais, sobre as dores e as delícias da passagem do tempo. Como é que você encara essa fase? Você não está tão velho. Você agora, em julho, vai fazer 69? É. Né? Ainda não é um 70, então. Ainda não. O que a passagem do tempo tem ensinado a Carneiro Portela? Olha, eu tive dois AVCs. Eu tive dois ataques cardíacos, fiz umas cirurgias cardíacas. Tive pressão alta, muito alta, diabetes e tudo, mas eu estou vencendo tudo. Se cuidando, né? Se cuidando. Esses problemas de saúde, você atribuiu o fato de não ter se cuidado quando era mais jovem? Com certeza. Eu vou lhe contar uma coisa, pela primeira vez que eu estou contando aqui para o seu curso. Eu quase me suicido de trabalhar. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo, porque é uma coisa muito séria. Eu quase me suicido de trabalhar. Eu trabalhava três expedientes, quase quatro expedientes por dia. Nossa. Eu era professor em 11 escolas, colégios particulares, de alta responsabilidade. Eu apresentava diariamente, de quatro às seis da manhã, o programa Bom Dia Noroeste, Clube do Caminhoneiro. E apresentava à tarde o Forrozão da Verlinha, o Forrozão da Assunção. E dessa carga horária exorbitante, eu convivi assim, com muita atenção, né? Você não se cuidava, não tinha tempo para você, né? Não, não tinha coisa, não tinha como. Era 13, 14 horas por dia que eu trabalhava, né? Hoje você faria tudo diferente? Gente, isso é bom o que você está dizendo, sabe, Portela? Porque as pessoas acham que não ter tempo para nada é o que é interessante. Acham que ter um tempo para uma academia, para ficar sem fazer nada, não é legal. E eu fazia a mesma coisa, ou mais. Eu me arrependo de não ter construído mais, porque foi graças a essa super dedicação ao trabalho que eu conseguia alguma coisa pecuniária na minha vida. Mas com relação à saúde você perdeu, você está se referindo a bens materiais. Mas eu acho que eu poderia ter perdido de qualquer maneira. É? É, eu acho que... Hereditário, problemas de caminha mesmo. É, hereditário e a saúde é uma coisa inerente ao querer da gente, né? E como poeta, né? Hoje, como é que está a rotina de Carneiro Portela? Você foi o rádio e a TV que lhe deixaram ou você quis dar um tempo? Na verdade, eu me aposentei do rádio, me aposentei da televisão, me aposentei do magistério, deixei a minha profissão de advogado e fui só namorar. E o resultado desse namoro que eu fiquei surpresa. Pois é. Carneiro Portela é pai de trigêmeos. Ana Mélia, Ana Júlia e João José. As crianças têm hoje quantos anos? Nove anos. Então, você foi pai aos 60. Como foi essa sensação de ser pai aos 60 anos? Papai, isso é assim. A gente começou... Eu tinha uma cabocla que a gente começou a namorar e tal, aquela coisa toda. Fazer carinho, esse negócio e tal. Aí nasceu três meninos, né? Qual foi o impacto disso para a vida de Carneiro Portela, que trabalhava 14 horas por dia? Dá tempo ser pai hoje, né? Foi dividir minha vida com três bebês, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma história, cada um é um ser diferente. São seres, assim, fantásticos. Hoje, então, o fato de você estar aposentado, você hoje dedica o seu tempo a ser pai das crianças? Com certeza. Com certeza. É? Você tem energia para aguentar três crianças? Energia mesmo não tenho, não. Mas eu tento. Foi bom ser pai? Ah, Marinha. Eu estou atrás de um outro, acabou que eu vou fazer mais três. Ainda tem disposição para mais três filhos, mas com a Margarida, né? Três ou mais, porque veja bem. Meu Deus. Quando eu vejo você, eu sou querendo ser pai de novo, porque, sinceramente, você não acabou que exuberante. Recebendo cantada aqui de Carneiro Portela. Então, depois eu fiquei vermelha, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente segue a nossa conversa com esse poeta danado, hein? Viver Mais Volta Já. Apoio Cultural Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento 3224-0909 Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje, conversando aqui na casa. De Carneiro Portela, esse advogado, poeta e galanteador. Vocês viram, né? Mas vamos deixar... Mas apesar de galanteador, você teve filho muito tarde, para os padrões, né? Com 60 anos, foi pai de trigêmeos. O básico, né? Porque a gente querer bem, a gente amar, a gente querer ser amado, é necessário, né? Todo dia eu peço a Deus que me arranje uma mulher, uma cabocla. Mas você não já tem a mãe das crianças? Mas aí, é outro histórico. É outro histórico. Você está atrás de alguém para cuidar de você. Mas vamos falar da questão, Portela, da saúde. Eu cheguei aqui na casa dele, eu tenho que confessar isso. Cheguei por volta de 9 horas da manhã e ele estava, eu achei que tomando café, mas na verdade, ele estava comendo peixe, arroz, feijão, às 9 da manhã. Como é? Isso é bem diferente do cotidiano da maioria das pessoas. Eu, eu, minha merenda é um pré-almoço, né? O pré-almoço é que me basta, me encanta, mas eu gosto muito é de comer. Isso me satisfaz. Você, como diz a história, é um bom garfo. Não, nem tanto, porque eu como pouco. Eu só experimento e tal, mas acho bom. Atividade física não dá para fazer? Dá nada, não, não dá não, porque dá uma preguiça danada. Eita, esse aí está muito preguiçoso. Às vezes eu vou para a academia e volto para o meio do caminho, só faço caminhada se for dentro do carro, né? Esse não é um bom exemplo, viu? Para os meus telespectadores. Portela, você, poeta, advogado, escreveu mais de 30 livros. Fundou a Academia dos Poetas. É, e o Clube dos Poetas Cearenses. O Clube dos Poetas Cearenses. Fazer cultura, ter esse olhar para a poesia. O que é que traz de positivo para a vida? Muita experiência, né? Muita saudade dos meus antepassados, das pessoas com as quais eu convivi. É, dá uma saudade nas caixas. Qual é a sua maior saudade, já que você está falando de saudade? A saudade é a lembrança que é a distância do escreve. É sentir falta de alguém que prometeu voltar breve. E quando rompe o silêncio, quer esquecer, mas não deve. Olha, vou respondendo aqui com poesia. Não podia ser diferente, né? Mas você sente saudade do rádio, da TV? Você ainda tem disposição para voltar? Se houvesse um convite? Eu estou firme, viu? E principalmente depois de você, do meu irmão Dilso Pinheiro, ter me convidado para ir ao programa dele. Mas, olha, aí eu comecei a me viciar de novo, né? A me lembrar da TVC. Você gostaria de voltar para a TV? Ah, com certeza. Hoje, se o presidente me convidar, eu volto. Fazer o Nordeste Caboclo ainda, né? O Nordeste Caboclo, porque esse Nordeste Caboclo é um nome dado por mim e ele casaria muito bem para intercomplementar o Ceará Caboclo. O Nordeste, porque a televisão hoje, ela é nordestina, ela é do Brasil, né? Tem espaço, né? Para a nossa cultura, né? Para uma abordagem mais ampla, né? Então, eu gostaria muito de fazer na TVC o Nordeste Caboclo. Olha aí. Na hora que me convidar, eu volto e volto com muita honra e muita disposição. E para o rádio? O que foi no rádio que você começou? Começa a sua paixão também? O rádio, eu não tenho muita vontade, não, mas eu voltaria também. Na televisão, é porque realmente é minha casa. Eu fazia três horas e meia de programa nordestino de improviso, né? Primeiro, do jeito que é meu pensar, eu já estava consumado com os raios do teu olhar. Eu já estava tão despenado que nessa tristeza sem fim, em ter a própria tristeza, eu sentia a pena de mim. Por isso, menina, para com essa marodosa mania de matar a felicidade quando ela me aprincipia. Guarda teus olhos de fogo para judiar sem piedade com quem nunca sentiu na rida a dor cruel da saudade. Lá eu apresentei Luiz Gonzaga, trio nordestino, Frei Damião, todos os grandes expoentes da cultura nordestina. Eu gostaria muito de mostrar hoje o Nordeste por completo. Essas pessoas que você mostrou, na época, evidentemente, viveram um ciclo, fechou. Hoje, mesmo estando distante da TV e do rádio, o Nordeste tem pessoas como esses nomes? Luiz Gonzaga? Tem essa geração? Só falta mapeá-los. É, né? Para encontrá-los, saber onde estão e arrancar. É por isso que eu acredito no sucesso do Sierra Caboclo, porque o Sierra Caboclo vai resgatar essa identidade maior da gente. Eu diria, sim, que a TVC, se não existisse, precisaria ser criada. A maior parte desses expoentes da cultura foram relegadas ao esquecimento, no tempo e tudo. Então, eles precisam ser buscados e mostrados para estimular as novas gerações. porque se você perguntar hoje a uma criança, ele jamais saberá quem foi Luiz Gonzaga, jamais saberá o que é a cultura nordestina. É verdade. Então, para eles, é uma coisa muito secundária. Então, eu tenho um plano de voltar a estimular essa cultura nordestina. Resgatar isso, né? É, mesmo porque, Iazinha, eu fui o primeiro brasileiro a mostrar a cultura nordestina na televisão. A cultura nordestina era esquecida, não podia ser mostrada para o povo, o forró não existia. Era marginalizado, né? Não, totalmente. A pessoa escutava o forró escondido, né? Para ninguém saber que ele estava escutando o forró. Então, aí, a cara é ele que me deu o caboclo, né? Isso te gratifica saber que você deu essa contribuição? Total, 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 total. Me gratifica porque o forró passou a ser reconhecido, a ser estimulado, a ser tocado nas praças e até que exageraram. Hoje, eu não me conformo porque chamam de forró qualquer zoada. E não é. Tem que ter letra, tem que ter ritmo, né? Tem que ter contextualidade. O forró hoje é qualquer zoada. Ah, é forró. Não é forró, cara. Se manca. Forró é forró e zoada, zoada. Bom, a gente vai seguir essa conversa aqui com o Carneiro Portela, como você ouviu, ele que foi um dos pioneiros em mostrar a cultura, a raiz nordestina, cearense para o Brasil. E a gente retoma aqui, já já, essa conversa. Vamos para o intervalo, viver mais, volta já. Apoio Cultural Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais está de volta seguindo aqui com a nossa conversa na casa do advogado, poeta, escritor. Então, Portela, aqui no programa a gente tem a participação no quadro Vida e Sexualidade da psicóloga Josi Mota. E Josi, hoje a pergunta veio aqui pelo meu Instagram. Uma pessoa diz o seguinte, até depois eu quero a sua opinião. Ela diz que tem um relacionamento, mas ganhou peso e acha que isso pode prejudicar o relacionamento. Deixa eu ver aqui a opinião da Josi, depois você dá a sua. bom, é uma pergunta que eu acho que não é incomum, essa que você está fazendo e eu queria, antes de mais nada, dizer que, de maneira geral, os meninos, eles não prestam atenção nesses detalhes. O que me admira pensar dessa relação é que, assim, essa insegurança que você está tendo a respeito de será que ele ainda tem algum desejo por você, será que isso não está sendo demonstrado? Tem que observar isso e algo que me chama mais atenção ainda é o fato de como é que está essa comunicação nessa relação. De repente, conversa com teu parceiro, procura entender exatamente de que maneira que está sendo bom ou não, até que ponto essa baixa autoestima, é até confuso dizer isso, mas essa baixa autoestima não está a gente interferindo na vida como um todo e não só na cama. para, pensa, reflita, mas não deixa também fritar demais porque senão você não vai fazer nada na vida. Olha, se joga, e pela minha experiência de consultório, eu nunca vi nenhum homem se queixar de estria, de barriguinha, de algum pezinho a mais ou coisa do gênero, tá? Então, não precisa ficar com medo. Com certeza, melhorem esse afeto e vão ficar juntos numa boa. E, gente, sempre usem camisinha. Proteção é importante para todos. Então, Carneiro Portela, você viu aí a opinião da sexóloga, da psicóloga, dizendo que homem não repara essas coisas. Se está gordinha, se tem estria, celulite, tem fundamento? A sexóloga tem razão? E quanto à questão de ganhar peso e ficar gordinha, cheia de celulite, cheia de... Não, isso aí não é problema. Vocês não reparam? De jeito nenhum, porque o que não importa é o aspecto sentimental, espiritual, é o que vale na pessoa, né? Olha aí, então... A riqueza espiritual. Pois é, a Josi, a nossa sexóloga e psicóloga, realmente disse o que os homens pensam. O homem não liga para essas coisas. Então, se você tem dúvida, manda aí para a Josi responder. Vamos retomar aqui a nossa conversa, o programa já está quase na reta final. Então, Portela, além desse sonho de voltar para o rádio e para a TV, você tem outros sonhos? Com três filhos, o que você se imagina para o futuro? Eu me imagino sendo um cristão melhor. Você é um homem de fé, de muita fé? Totalmente. Acredita em que? Em que, basicamente? Em Deus e na espiritualidade, em tudo que é bom da espiritualidade. Mas você tem uma religião, assim, definida? Eu sou católico e isso, para mim, me fortalece. A fé ajuda, realmente? Total. A fé, sem a fé, eu jamais viveria. Que interessante isso. Agora, voltando à questão da passagem do tempo, Portela, você acha que muita gente não gosta nem da palavra velhice? Acha que não é bom falar e tudo? Mas a gente tem que falar. O Brasil está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. Você acha que nós estamos preparados para envelhecer o Brasil, o Ceará? Não, não está preparado. Ninguém está preparado para envelhecer, mas acontece que é uma realidade que a gente tem que observar e a gente tem que aceitar. Você tira proveito da passagem do tempo? O que é que o tempo mais é que você tem ensinado? A experiência, né? A experiência. Mesmo apesar dos problemas de saúde, mas é possível potencializar coisas positivas com a passagem do tempo? É. Se você pensar bem, a velhice tem muita vantagem, né? É. Cita aí alguma para o pessoal se animar. A vantagem da velhice é que a sua experiência ela é um bem irreparável. Ninguém tira, né? Ninguém tira, não é lindo. A experiência do velho é uma coisa fantástica. Essa é a opinião de Carneiro Portela, que agora dia 15 de julho você é canceriano, né? Vai completar 69 anos e eu tenho um presente para você. Eu não. Pedro Lima, presidente do grupo Três Corações, do Café Santa Clara, mandou um presente para você, que aliás, você conhece os meninos, né? Olha, Ian Borges, você acabou de acelerar o meu coração falando no pessoal do Santa Clara. Aliás, eu comecei no rádio, na televisão anunciando o Santa Clara. É o café que todo mundo quer, foi assim? Olha, eu conheci lá o o o o o do 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 Seu Manoel, não estou recordando agora o nome da negada, mas olha... O Pedro, o Paulo... O Paulinho... Umas pessoas fantásticas. É tanto que eles pegaram o grupo Santa Clara, eles eram crianças, né? Pegaram lá crianças. Começaram a dirigir o Santa Clara e o Santa Clara cresceu vertiginosamente. Eu tenho uma gratidão muito grande para o pessoal do Santa Clara. Agora você, antes de eu entregar o seu presente que o Pedro Lima do grupo Três Corações que a Fé Santa Clara mandou por conta do seu aniversário, você é daqueles que resistem à tecnologia? Você está nas redes sociais ou você não interage? Não. Eu não estou em rede social nenhum. Por quê? Você acha que não vale? Não é legal? É não. Não é legal a rede social? É não. Eu acho assim, sabe? Eu sou... Eu sou do passado e me contento com as informações de ontem. Essa questão de WhatsApp, não sei o que, blá, 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 blá. Isso aí não é... Instagram, Facebook... É mais uma coisa para eu me preocupar. Mais um negócio assim para eu ficar conferindo quem ligou, quem não ligou. Olha, eu olho para uma pessoa e sinto tanta pena do cabapé, com a nução, pegando aqui o telefone, tá, 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 procurando, ligou, quem não ligou. Principalmente as mursinhas. Atrás de... Não. Dá para viver sem essa tecnologia? Dá, sim. Dá para viver? Aliás, eu tenho um celular, mas um básico, só para receber ligação e fazer ligação. E olha lá, no dia que eu me zangar, eu... Desliga, não quer nem saber. Não quer não. Bom, Portela, infelizmente, eu não cheguei nesse estágio. A gente precisa estar nas redes sociais. O meu programa, nosso programa, o Viver Mais está. Você já se inscreveu no nosso canal, no YouTube. Viver Mais com o Ian Gomes. Siga a gente no Instagram, no Facebook. Felizmente ou infelizmente, a gente precisa, hoje, estar antenada. Se você voltar para a TV, você vai ver a importância disso, viu? Deixa eu entregar, então, aqui o seu presente do aniversário. Olha aí. Você que gosta de um cafezinho no coador, agora, vai tomar aqui na máquina. Que bom, rapaz. Eu quero que você me corri de novo para eu ganhar outro presente desse. Eu quero realmente voltar para aprender mais com você. Ianzinha, se nosso senhor quiser me dar riqueza algum dia, mas depois que ele me desse, uma troca nós fazia. Eu dava todo o dinheiro somente para dar um cheiro no cagote da Maria. eu falo com toda franqueza, para que dinheiro eu queria, de que já não eu ter riqueza e viver sem alegria, eu trocava meus tesouros pelas franquecerias de ouro dos cabelos da Maria. Mas troca só, tem valor, enquanto a gente não esfria. Arriso, nosso senhor, nem demore muito o dia. Aproveite, enquanto eu posso, se quiser, fechar o negócio, manda dizer para o Maria. Esse é Carneiro Portela. Desse clima de muita poesia, a gente termina o programa de hoje. Foi uma alegria, viu? Conversar, estar aqui na sua casa. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo, minha neguinha. Um abraço para o pessoal do Santa Clara, um abraço para a direção da TV C, que mantém um programa desse nível. Aliás, eu sou um fã seu, doido, doido mesmo por você. Eu assisto seu programa religiosamente. Valeu. Valeu. O Viver Mais termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.